Glorioso Deus, nosso bondoso Pai, levamos nossos pensamentos aos céus, Pai, nesse momento para poder agradecer e dizer ao Senhor, nosso Deus, do nosso contentamento de poder estar iniciando as festividades de nossa igreja e agradecendo porque hoje vamos participar da festa do chá e dar início às festividades de nossa igreja e poder também dizer ao Senhor, nosso Deus, o quanto amamos este jardim colorido que o Senhor, nosso Deus, criou com todas as flores gloriosas, a Santa Vó Rosa, rosa, bela, formosa que nesse jardim foi a flor principal para embelezar todo este jardim, Maria Santíssima e também todos os santos poderosos que participam dessas reuniões de nossa igreja. Pai, este é o contentamento que nós sentimos porque quando iniciamos as festividades de nossa igreja, o nosso contentamento é imenso de poder agradecer também a Jesus, a Maria Santíssima, a nossa Santa e querida Vó Rosa cantando parabéns pela data do seu aniversário, a data do seu nascimento que comemoramos com júbilo e alegria em nosso coração e poder também sentir a presença entre nós do nosso profeta, do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo Pai, recebe estes momentos desta festa do chá e que para nós é o início das festividades de nossa igreja toda honra, glória e louvor a seu santíssimo nome e a todo poder celestial Amém 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 A igreja vem conhecer O índio ao mal do servo de Deus Santo profeta poderoso Tem bênção, poder e glória Vai te ajudar a conhecer Os mistérios desta igreja Vai te levar Para a eterna glória Terás o mérito De receber A proteção De santos e anjos Terás a paz Em seu viver Vem conhecer Chegou a sua vez A igreja vem conhecer Vem conhecer Desta verdade Desta na rua Desta mensagem O poder da santa Vem o santo Vem o amor E terás a paz Em sua vida Vem as brotas Para a terra Vem o santo A alegria É só confiar Confiar no irmão Vem o santo 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 Amém. 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 A samba volosa, tão linda e formosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. Os ricos e o ricos são as bênçãos sem fim, é a cor mais briga deste belo jardim. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. A samba volosa, sorrindo para nós, seus filhos na terra. Amém. 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 Era dado início a uma nova era Que o mundo até então desconhecia Mas fazia parte das promessas de Jesus Que na orfandade não nos deixaria Esta era que intrépidos ostentamos E ensinamos que é a era do consolador Cujo dia com fervor comemoramos Com ternura, carinho, prazer e muito amor Minha igreja que outrora Tão humilde se formou Foi o berço da rainha Que ao Pai Jesus rogou Que enviasse a este mundo Para os mistérios revelar E mostrar à humanidade Tudo quanto Ele não mostrou E veio a Santa Avó Rosa A ser nosso consolador Cumprindo o que ficou escrito No livro de São João Que o consolador viria Pois Jesus nos prometeu E iluminaria ainda mais O nosso coração O nosso coração O nosso coração O nosso coração E o nosso coração Amém. 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 Querido. Prima. Querido. Prima. A CIDADE NO BRASIL 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 Para servir-te como filho amado Para glorificar-te e ser por ti o santo Sim, ó santa, ó rosa Como uma flor em portão Entrego em tuas mãos Com meu coração Como um presente de amor Direita gratidão Aceita, ó santa, ó rosa Meu presente de amor Coração Amém 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 Amém. 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 Segue o dia seu constante caminhar, mas se torna o sol. Abraçador E os seus raios Sobre a terra Penetrando Obedecendo A ordem do Deus criado Também assim É a igreja A postulidade Hoje Podia Em seu viver De toda Deus Pode ver E contentar A sua força A sua glória E seu poder A cada dia Que se passa Cresce mais Sua palavra Como raios Penetrando Nos corações Nos lares Em muitas almas E em muitas almas E como o sol Os seus caminhos Iluminando Vai o sol Vem buscar-te Um outro dia E a igreja Em muitas almas Com os seus caminhos Até que chegue O glorioso dia Amém. 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 Olho para o céu e passo a imaginar. Amém. 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 a minha igreja a cantar maravilhas são jovens crianças homens sinceros testemunhando com grande fulgor uma vida de amor e de fé é a santa família de deus na caminhada para o céu graças a santa avó rosa e a jesus o príncipe da paz graças ao irmão do primaz que tão feliz nos faz hoje esta igreja é a luz da verdade que proclama a paz a toda a humanidade a humanidade A CIDADE NO BRASIL 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 DE UMA CRIANÇA EU PEÇO A NOSSA IRMÃA MARIA JOSÉ DO NACIMENTO DA SILVA TRAZENDO SEU NETO JOÃO MIGUEL NACIMENTO DA SILVA PARA SER CONSAGRADO AO NOSSO DEUS E PAI A CONSAGRAÇÃO DE CRIANÇA IRMÃOS FOI UM ATO EXTITUÍDO POR JESUS NOSSO SENHOR E ESSE ATO É UM ATO SAGRADO OS PAIS FAZEM ESTA POMESSA A NOSSA IRMÃ MARIA JOSÉ DO NACIMENTO ASSIM ESTÁ PROCEDENDO TRAZENDO SEU NETO PARA PODER SER O CONSAGRADO RECEBENDO A BENÇÃO DESES SANTOS PODEROSOS PARA A VIDA DASSA CRIANÇA QUE É UM TESOURO IRMÃOS QUE DEUS DEU E ELA FEZ ESTE ATO COM AMOR COM DEDICAÇÃO PORQUE SABE QUE O PEQUENO JOÃO MIGUEL DO NACIMENTO RECEBERÁ A ORIENTAÇÃO DELA COMO VÓ VAI PODER CUIDAR DO NETO COMO SEU PRÓPIO FILHO ISTO É UMA REALIDADE NÉ IRMÃAS CUIDAR DESTA CRIANÇA QUE EU SEMPRE FALO QUE É UM PRESENTE DE DEUS ENTÃO DEUS DEU A MULHER ESSA NOBRE MISSÃO DE SER MÃE E QUANDO NASCE UMA CRIANÇA QUE A VÓ PASSA A CRIAR EDUCAR ELA TAMBÉM PASSA A SER MÃE DUAS VEZES MÃE E VÓ E É CLARO CUIDANDO DESTA CRIANÇA É UM PRESENTE DE DEUS É UMA MISSÃO EXTRAORDINÁRIA QUE TRAZ PARA QUE POSSA RECEBER ESSA BENÇÃO DE DEUS NOSSO PAI DE JESUS NOSSO SENHOR DA NOSSA SANTA AVÓ ROSA EU TENHO CERTEZA QUE O NOSSO SANTO IRMÃO ALDO JÁ ESTÁ ALI ABENÇOANDO A VÓ POR TRAZER O SEU NETO AQUI PARA SER CONSAGRADO E PROMETENDO A ELE A ESSES SANTOS PODEROSOS PODER CUIDAR COM MUITO CARINHO DO JÓMIGUEL QUE VAI CRESCER SE ESPELHANDO NO ATO MUITO MUITO DE SUA AVÓ QUE ASSIM FEZ COM AMOR TRAZENDO SEU NETO PARA SER CONSAGRADO AO NOSSO DEUS COM CERTEZA E COM CERTEZA O NOME JOÃO MIGUEL SERÁ ESCRITO NO LIVRO DA VIDA ELE CRESCERÁ E COM A EDUCAÇÃO DA AVÓ RECEBERÁ TODAS AS INSTRUÇÕES PARA QUE ELE POSSA CRESCER NESTE CAMINHO AMANDO ESTA IGREJA E SENDO BEM SUCEDIDO NA SUA VIDA FUTURAMENTE E PODER UM DIA AGRADECER A AVÓ NÉ? POR TER DADO ESTA OPORTUNIDADE DE PODER TRAZÊ-LO QUANDO FOI PEQUENO DE SER CONSAGRADO AO NOSSO DEUS E PODES TER CERTEZA QUE A SANTA AVÓ ROSA JÁ ESTÁ BOINSUANDO A IRMÃ MARIA JOSÉ DO NACIMENTO PARA QUE TENHA ESTA SABEDORIA PARA QUE ESTA CRIANÇA POSSA SER AJUDADA AMPARADA PELA MÃE SEMPRE CONFIANDO PELA AVÓ SEMPRE CONFIANDO SEMPRE CONFIANDO NO PODER DA SANTA AVÓ ROSA E DO SANTA IRMÃO ALDO QUE IRÁ LIDAR VIRTUDE IRMÃO PARA PODER EDUCAR O JÃO MIGUEL ASSIM PROCEDENDO ASSIM PROCEDENDO ELE CRESCERÁ AGRADECENDO DO FUNDO DO CORAÇÃO POR TUDO O QUE A VÓ IRÁ FAZER FEZ POR ELE DURANTE TODESES ANOS EU SEMPRE FALO QUE AS CRIANÇAS SÃO MAIOR TESOURO QUE DEUS LHE DEU OS PAIS RECONHECEM ISSO E A SENHORA ESTÁ FAZENDO UM GESTO DE AMOR DE DEDICAÇÃO CUMPRINDO A VONTADE NÃO SOMENTE DE JESUS DE MARIA SANTISSIMA MAS DA SANTA AVÓ ROSA E DO NOSSO SANTO E QUERIDO PROFETA IRMÃO ALDO EU CONVIDO A IGREJA PARA FICAR EM PÉ PORQUE É UM POUCO RÁPIDO PORQUE A PROGRAMAÇÃO ELA TEM QUE SER MAIS UM POUCO RÁPIDA HOJE DEVIDO AOS INOS QUE SÃO VÃO SER APRESENTADOS TODOS EM SENTIDO DE ORAÇÃO GLORIOSO DEUS MEU PAI ESTÁ EM MEUS BRAÇOS O PEQUENO JOÃO MIGUEL QUE NESSE MOMENTO RECEBERÁ A SUA BENÇÃO A BENÇÃO A BENÇÃO DE MARIA SANTISSIMA DA SANTA AVÓ ROSA E DO NOSSO SANTO E QUERIDO PROFETA IRMÃO ALDO A BENÇÃO O JOÃO MIGUEL AO SER CONSAGRADO PORQUE ESTE NOME JOÃO MIGUEL NACIMENTO DA SILVA PIRES SERÁ O NOME ESCRITO NO LIVRO DA VIDA E A NOSSA IRMÃ MARIA JOSÉ PROCEDEU COMO VÓ O EXEMPLO DE MARIA SANTISSIMA QUE LEVOU O MENINO JESUS PARA SER CONSAGRADO AO NOSSO DEUS É CLARO RECEBENDO A BENÇÃO DO SEU PAI A BENÇÃO DE OS SANTOS PODEROSOS QUE IAM PROTEGER CONSTANTEMENTE DURANTE O SEU NACIMENTO ESTÁ ESCRITO NO LIVRO DA VIDA O NOME JOÃO MIGUEL NACIMENTO DA SILVA PIRES QUE SERÁ CONSAGRADO ESTÁ SENDO CONSAGRADO AO NOSSO DEUS RECEBENDO A BENÇÃO DO NOSSO SANTO E QUERIDO PROFETO IRMÃO ALDO DE JESUS DE MARIA SANTISSIMA E DA NOSSA SANTA E QUERIDA AVÔ ROSA AMÉM VAMOS CANTAR NO HINO DA CONSAGRAÇÃO NOVEMTA E IMA EM ESSA VIDA JESUS Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jardim colorido Num belo dia, Deus o Pai, Jesus seu Filho amado, observando no reino dos céus as belezas dos seus jardins divinais, num pacto de amor, resolveram criar também na terra um belo jardim. E de imediato procuraram a mais bela flor para ser a rainha das flores. No dia 10 de junho depararam dentre as flores existentes e escolheram a mais linda, formada por pétalas aveludadas e perfeitas de amor, bondade, humildade, justiça, coragem, mansidão e fé. Cada pétala era uma virtude cristalina de pureza e caridade. Era a mais formosa e deram-lhe o nome de rosa. Então Jesus lhes concedeu uma bandeira branca para que ela, empunhando este estandarte, fosse em busca das outras flores para a formação do projetado jardim. Muito sábia, a rosa, logo escolheu duas flores e constatou, com seu dom de discernimento, que essas flores ajudariam com a preciosidade na formação do jardim. E o ungiu como bispo e ungiu como uma missionária para instruírem as outras flores e as unirem num só coração. Assim a gloriosa rosa, marchando sempre avante com a bandeira branca junto aos outros dois da direção, foram seguindo adiante. E durante o caminhar, encontraram flores preciosas, as quais se agregaram aos dirigentes, formando um grande cortejo, até chegarem ao local que por Deus foi preparado. Jesus os orientou e ali formou o grande jardim do Senhor, povoado por flores singelas, fiéis e obedientes para a glória do Criador. Foi quando a linda flor celeste, Rainha Virgem Maria Imaculada, com seu precioso manto azul bordado em fios de ouro, cobriu de glória este jardim com suas bênçãos e proteção. Também a unção poderosíssima do Espírito Santo do Pai, ungiu todas as suas flores, que perfumaram o jardim com o aroma celestial, glorificando a trindade excelsa, pois na bandeira branca da santidade, Deus escreveu o nome do seu jardim, intitulado Igreja Apostólica. Em homenagem aos santos apóstolos, instituindo como sua rainha a Santa Vorrosa, o outro consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. Os anjos do céu, rodeando o jardim, tocaram suas poçantes trombetas e por milagre de Deus, surgiu em seu meio, o grande anjo protetor e profeta de todas as flores divinais, o Santo Irmão Aldo, o Supremo Pastor, com grande glória. A Rainha Rosa passou para as santas mãos do seu sucessor, a bandeira da vitória e cheia de esplendor. Subiu aos céus e sentou-se em seu lindo trono branco e foi coroada por Jesus para reinar eternamente no jardim celestial do Criador, sob as mais gloriosas flores. Cumpre-se assim os planos divinos. As flores do jardim da igreja vão sendo glorificadas e transportadas ao jardim celestial, na completa consumação do perfeito juízo divino. Louvado seja por todos os santos dos céus e pelas flores angelicais, o nome eterno da Santíssima Trindade Excelsa e as duas flores rainhas, Santa Vó Rosa e a Virgem Maria Santíssima. Louvado seja o poderoso profeta e Santo Primaz, Irmão Aldo, sucessor do Consolador. Parabéns Santa Vó Rosa, parabéns Igreja Apostólica neste dia 10 de junho, por mais um ano de sua existência e de extraordinárias vitórias. Convido os irmãos que estão assentados para se colocarem em pé, todos em sentido de oração. Vamos encerrar a nossa reunião fazendo a nossa oração e agradecendo a esses santos poderosos. Glorioso Deus nosso Pai, estamos iniciando a festa destas duas datas de grande significado. O aniversário de nossa Santa Igreja e também da nossa querida e Santa Vó Rosa. Semanas festivas de grande alegria ao nosso coração de podermos compartilhar com um dos poderes celestial todas as virtudes para que nós sejamos fiéis e dignos e merecedores. Essa é a oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede através da Santa Vó Rosa, do santo e querido profeta Irmão Aldo, o nosso supremo pastor deste rebanho do Senhor. Sobre os nomes que estão nesta caixa de pedido de oração, aqui estão os nomes de apostólicos que anotam, colocam nesta caixa de pedido de oração, abrindo o seu coração e se entregando a Santa Vó Rosa e o santo e irmão Aldo. E recebem também a intermediação do santo e irmão Aldo sobre esses nomes, e levando-o até o trono do nosso Deus, para que a Santa Vó Rosa possa amanecer o seu poder na vida desses nomes e conceder a eles aquilo que eles precisam com fé, com amor e dedicação. Espere a todos com a paz do Senhor e que as bênçãos do nosso Deus e Pai, de Jesus e de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo profeta Irmão Aldo esteja com todos e na vida de todos. E por tudo muito nós te agradecemos. Amém. 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 Obrigado.